Olá amigos do canal Mundo dos Alternativos, alguém fala aí que os grandões também não caem aqui galera eu tô com meu Nex FX aqui sem sinal nenhum sem liberação de case nenhuma no 7563 galera eu vou colocar aqui para vocês verem vou aqui no menu o protocolo as duas opções marcadas ali deixa eu tentar ver se clareou essa câmera olha aí essas duas opções 7563 não dá bem para enxergar mas tá marcadas ali um certo vamos dar mais um ajuste parâmetros aqui parâmetros para ver se ele vai melhorar mas eu acho que não e galera porque já fiz isso liguei e não adiantou nada agora duas sata e off no no 7563 né pode ver aí ó e possivelmente ele deve estar no 63 ali deixa eu ver se desembaço aqui um pouco deixa eu pausar o vídeo aqui para mim desembaçar essa câmera galera e olha aí aqui já dá para para ver um pouquinho mais né pode ver e no canto da tela ali no lado direito e embaixo potência do sinal e nada e o duosat ele tem esse atalho aqui do número zero você segurando o número zero ele vai direto para esse campo que é onde você dá um um corte um atalho né é eu vou deixar o off 63 e vou deixar o 75 certo vou dar um salvo aqui vou dar um parâmetro para ver e vamos voltar lá para a gente ver se ele vai funcionar mas eu eu até olha aí nada vamos ver aqui né pode ver ali a potência do sinal embaixo e vamos ver se eu consigo clarear aqui para vocês ver a conseguir e pode ver não tem como ressuscitar né não tô metendo o pau na marca nada porque quantas vezes opa olha aí olha aí agora resolveu é funcionar 75 mas faz tempinho já galera que o e que ele não funciona viu né não nem 75 nem no meia 3w vou salvar aqui e vou e vou deixar o off ali o 75 e vamos vamos dar um parâmetro de fábrica aqui é aliás parâmetro de sks e vamos ver se ele funciona certo galera olha aí 63w vamos ver e vamos ver se ele vai funcionar e o info aqui pode ver já não funcionou viu 75 eu acho que ainda tá funcionando começou agora vamos ver se clareou aqui para vocês verem ver se a câmera aqui ela é uma benção olha aí então agora ainda funcionou e começou a funcionar você viu a queda peguei no pulo galera o status mais real da da vida do canal o que é um status aí que eu fiz porque não estava funcionando ele deu uma queda aí ficou um tempão fora off 63 e 73 e 75 certo galera agora começou a funcionar tudo de novo vamos ver aqui e vamos confirmar e não sei por quanto tempo tava é off você que tem o do sata aí escreve embaixo aí para ver quanto tempo fazia que tava off aí no 63 e 75 no 63 e 75 no 63 e 75 o SKS certo para a gente ver aí e ter noção mais ou menos do tempo que ficou sei que faz horinha já que eu estava que eu liguei ele aí para 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 tentar aí fazer o status né e tá off aí tava off aí agora nesse exato momento voltou a funcionar beleza galera mais um status aí agora do do sat nex fx você que tem a marca do sata se deu apagão aí comenta nos comentários embaixo aí para a gente ter dimensão aí do das dificuldades beleza você que não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho para não perder nenhuma notificação você que é inscrito deixa o seu joinha para o canal ir crescendo juntamente com você e nós seguimos a frente junto beleza grande abraço a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo tchau